Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, pessoas, vou virar, gente, vou mostrar pra vocês o que é que eu já fiz aqui na minha casa ontem, né, e o que é que eu vou fazer hoje, tá bom, peraí, ontem de manhã eu varrei a casa, não vou te mostrar não, eu varrei a casa, aí hoje precisa varrer de novo, tá bom, aqui, ó, eu varrei a cozinha também, a cozinha até aqui não tá tão suja, mas a sala já tá suja aqui só, aí eu lavei os pratos, gente, ontem de noite, fiz feijão, ó, e o feijão daqui tá diferente, gente, que tá com linguiça toscana, mas tá bem cheiroso, Ah, eu deixei aqui fora, gente, porque eu fiz era ontem de noite, e tava muito quente, então, se eu botasse na geladeira, poderia dar choque térmico e estragar, é por isso que eu deixei aqui fora, aí daqui a pouco eu vou ferver, quando eu voltar da escola de Júlia, eu boto pra ferver e já boto nas vasilhinhas pra posicionar e esperar esfriar, bora lá, o que mais? Ah, varrei esse quarto, aqui, hein, varrei o quarto de Júlia também ontem, aqui, ó, varrei, E hoje eu vou botar já roupa de molho, quero organizar, tentar amenizar essa baguncinha que tá aqui desse lado, hoje, quando eu voltar da escola dela, eu vou tentar amenizar essa situação aí, que tá muito feio, ó, pra lá, tá quase no teto, de tanta roupa, de tanta coisa, eu quero ver se eu consigo amenizar isso aí, tenho que lavar, a Lua tava brincando com coisa do celular, Tenho que lavar, gente, o banheiro, tá bom, dar aquele grauzinho nele, antes que ele fique podre, aqui, e é isso, gente, é isso, ó, o tiquinho de gente, ó, meus dois amores, Ai, bem que Deus me deu dois pés, viu, gente, que aí é um pra cada uma, e os dois bastem pra minha pequena, né, pronto, agora deixa eu ajeitar o café, gente, aí, a banana que eu comprei no sábado, gente, graças a Deus já tá acabando, porque tava estragando, Aqui, ó, vamos tomar café com rosquinha, eu vou fazer nescau, e, gente, eu tava, peraí, conversando com minha filha aqui, no próximo mês, eu vou ter que comprar uma caixa fechada de leite, É 60 reais, 50 reais, que vem com 12 litros de leite, mas eu vou ter que comprar, porque eu comprei esse mês, nas compras do mês, 3 litros de leite, e já acabou, Já acabou, então 3 litros só não tá dando, isso, pior, gente, que só quem bebe sou eu, viu, Julia não gosta de nescau, não gosta de vitamina, A única coisa que ela gosta com leite é bolo, pão, aqueles pão de... Olha, os pão de forno que eu faço, aquele que dá de bolinha, ela gosta com leite, cereal, pão e bolo, é isso aí que ela gosta com leite, agora, nescau, ela não gosta com leite, teve até uma época que eu fazia pra ela dormir, ela tomava pouquíssimo e largava, E eu largava, mas daí eu tenho que comprar uma caixa de leite, E tá dando certo não, aí agora mesmo, tem bastante... Olha a conta da minha meia, tá limpinha, né? Aham, depois você pega a outra, peraí que eu ainda tenho que lavar suas meias, É, o que eu queria falar, gente? É que eu tô acordando. Eu tô acordando, gente, desculpa. É sobre isso, entendeu? Tá tudo bem. Ai, bagacinha. Agora, gente, são sete, minhas e sete e doze, por aí assim. Ontem, ia descer pra caminhar, meu sedentarismo não deixou, não fui assistir alguns filmes, depois eu dormi, deixa eu botar pra esquentar, eu não gosto desse nescau gelado, na verdade nenhum nescau gosta gelado, a não ser, nem quando tá muito quente eu gosto de nescau gelado, eu gosto dele ou mormo ou quente. Prontinho, gente, vamos tomar café aqui, ó. O meu tá aqui e daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Bora lá, pessoal, o feijão virou papa, gente, cozinhou demais. E ainda quando eu botei pra ferver, meu Deus, fiz aí esses franguinho no forno, que são aquelas sobre... é a coxa que eu comprei nas compras. Tô fazendo um suco também de maracujá, ó a gatinha, onde que tá, gente? Ali em cima, gente, eu separei as coisas pra fazer um bolo decorado, na verdade, ia ser decorado, mas vocês vão ver aí. Bora lá, prato lavado, gente, já pocionei o feijão, já botei na geladeira pra não estragar, tá certo? A casa já tá mais ou menos organizada. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Fiz o bolo, gente, ó. Agora, uma coisa que eu errei, gente, eu botei ele ainda quente, tá vendo que ele suou ali no papel? Então, foi por isso que eu botei ele ainda quente, mas bora desenformar ele pra ver como é que vai ficar. Olha isso, gente. Ficou assim, ó. Ficou com uma camada só de recheio e, na realidade, eu ainda cortei errado, porque a parte, na verdade, ele desmoronou, gente. Não é que eu cortei errado, não. Ele desmoronou a parte de baixo. Mas, pessoal, deixa eu contar o segredo pra vocês. Esse bolo não durou nem 24 horas. Nem 24 horas esse bolo decorado durou. Vocês acreditam de tão bom que tava? Ai, gente, tô aqui jogada no sofá. Vou levantar pra mostrar minha casa pra vocês. Ontem eu lavei o cabelo, nem parece, né? Mas eu lavei, gente, tá todo cacheadinho. Só que... Ó, todo cacheadinho, tá vendo? Só que meu cabelo é muito volumoso. E como eu não tô dormindo com a touca de cetim, que a touca de cetim que eu comprei, gente, é muito pequena. Eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo. Então, não cabe a touca de cetim. Essa que eu comprei. Né? Eu vou ter que fazer uma por encomenda, porque... Essas de loja de coisa não tá cabendo no meu cabelo. Coube no cabelo de Júlia, aquela que é dupla face, mas no meu não coube, porque é muito cabelo e muito cheio. Aí ontem eu lavei, desembarassei, ficou a coisa mais linda. Só que aí eu acabei dormindo sem a touca de cetim. Aí ele ficou todo pra cima, mas tá bem cacheadinho, ó. Coisa mais linda. Mas agora eu vou virar e vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa. A gente tem que indigentar, que me mordendo. Só aguenta. E foi. Aí, ó, uma mordeuza, tá, mano? Cheio de brinquedo ali, mas quer subir no sofá pra me morder. E ela já tá fazendo, viu, gente? Tudo no seu banheirinho, graças ao meu bom Deus. Não faz mais nada fora. Mas mesmo assim, eu ainda vou esperar mais um tempinho pra reabrir o sofá e botar ele no lugar certo. Bora lá, gente. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, o que é que eu já fiz aqui, ó? Vim pro meu cantinho. Já varri a casa, sacudi aqui o sofá. Tiquinho, tá ali. Aí, sacudi aqui o sofá. Aquela blusa tá ali, gente, porque eu tô com a rinite atacada que toda hora é coriza. Toda hora é coriza. Ela tá horrível. Mas ela tá assim. Aqui, lá, ventiquinho. Ó. Aí, varri a casa. Júlia que limpou, gente, a mesa. Tá bom? Ela limpou a mesa. Aqui o banheiro tá assim, ó. Tá limpinho ainda, graças ao meu bom Deus. Aqui, algumas peças pra bonita lavar. Né? Ainda não lavei, gente, o tapete. Tô criando coragem pra lavar. E é o que é algo rápido, né? Botou ali no chão. Esfregou pra lá, esfregou pra cá. Já tá lavado. Mas, mesmo assim, entretanto, todavia, ainda não tive coragem de lavar. Mas, aqui, tá assim, o quarto varri o quarto também. Só a baguncinha da gata, né? Que tá só Jesus na causa. Aqui, o quarto de Júlia, gente, já começou uma baguncinha também. O Ua tá aqui dormindo, que ela ama dormir nesse quarto de Ua. Vai tá aqui dormindo. Aí, aqui, começou as baguncinhas. Que ela tava brincando. Aí, agora, tá no reforço. Por isso que a casa tá calma. Aí, aqui, gente, ó. No... Na cozinha, eu passei o desengordurante nessas coisinhas. Aí, tô deixando aqui as de... O desengordurante com ácido, gente. Ó, tá vendo? A gordura saindo, ó. A água preta. Isso aí é tudo gordura. Ó. Aqui tá tudo preto, ó. Tá vendo? Tudo preto. Tudo saindo a gordura. Passei aqui também, ó. Passei aqui também, porque não adianta, né? Limpar lá e não limpar aqui. Tem que limpar os dois. Aí, só passei aqui. Aí, depois, eu não passo no vidro, tá bom, gente? Não pode passar no vidro. Tem que ser só em superfície que sejam de ferro. Tá bom? Só em superfície que seja de ferro, aqui, ó. Não pode passar em vidro, pelo amor de Deus. Aí, eu uso esse aqui, ó. Que minha vizinha aqui me indicou. Tá vendo? E ele é bem ácido, gente. Então, ele tem um negocinho que você passa com ele. E não é bom ficar botando a mão, tá bom? Porque ele tem ácido mesmo na composição dele. Senão, ai, ai. Já era. Aí, eu passei aqui. Aí, depois eu vou limpar o fogão. Botei as toalhas, gente, do banheiro pra cá. Pra tomar um vento e um sol também. Já lavei os pratos. Aqui. E é isso, gente. É isso. Agora, eu tô esperando dar o horário pra eu buscar a Julia no reforço. Vou ficar aqui jogando no sofá. Aí, quando eu tiver mais alguma coisa pra gravar pra vocês, eu falo, tá bom? Ah, o bolo, gente. A torta que eu fiz. Já foi, viu? Já não existe mais. Ó lá. Já não existe mais. Sobrou um pouquinho ali de brigadeiro na vasilha. Mas a torta, esqueça. Tá bom? Não existe mais. É por esse motivo, gente. Que não teve vídeo ontem. Porque de ter coisa pra fazer, tem. Mas eu não tô com o saco de fazer. Então, eu fico jogada no sofá. É isso. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu gravo pra vocês. Tá bom? Pessoal, primeira vez em dois anos morando aqui no apartamento. Eu fiz empadão de frango, gente. Em cima não ficou tão bonito, né? Porque eu não deixei ele tanto tempo no forno. Mas pensem em algo que ficou delicioso, gente. Foi esse empadão. O frango eu fiz com aquele meu frango de preguiçoso. Na panela de pressão, gente, ficou surreal. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Bastante recheado. A massa bem saborosa. Olha isso. Muito bom, gente. Muito bom. Vou começar a fazer mais vezes. Porque eu ficava, poxa, eu quero comer algo diferente. O que é que eu quero comer? E agora, graças a Deus, eu vi que fazendo empadão dá certo. Olha isso. Muito bom. Pessoas, voltei. Eu disse a vocês o quê? Que eu ia voltar quando tivesse algo pra gravar, né? Aí vocês viram que eu gravei rapidinho, que eu fiz empadão de frango, gente. Isso foi no sábado. No sábado eu fiz empadão de frango. Aí domingo eu não fiz nada, gente. Fiquei jogada no sofá, entendeu? Júlia foi pra casa de minha mãe. Ah, Renata, por que Júlia foi pra casa de sua mãe? Porque hoje, gente, na segunda-feira eu tinha médico, tá bom? Tinha que tomar duas vacinas e ainda pegar meu remédio. Aí aproveitei, gente, que eu fui lá no centro de Camaçari e comprei algumas coisinhas que eu tava querendo. E coisas úteis e inúteis também, independente, comprei, tá bom? Vou gravar aqui pra vocês e mostrar. Bora lá, gente. Eu fui em Camaçari pra pegar isso aqui, ó. Meus remédios, tá bom? Aí, antigamente, gente, ela dava pra três meses. Ó, tá tudo molhado aqui porque tá chovendo. Tomei uma chuva boa lá fora agora. Tô toda encharcada, ó. Ó a roupa. Ó, toda molhada. Mas deixa eu pegar, tirar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Remédio pra dois meses. O meu ainda não acabou, tá bom? Mas aqui tem pra dois meses. Aí comprei, gente, bandejinha de morango. Tava de cinco reais, gente, lá em Camaçari. As bandejinhas de morango. Aí eu comprei bandejinhas de morango. Uma delícia, gente. Já vou cortar aqui e lavar pra botar no saquinho pra congelar. Porque senão, não dá, né? Então todas... Algumas estão amassadinhas, gente, porque estavam bem maduras, né? Então acabou amassando. Mas eu já provei dois, gente, desse daqui, ó. Uma delícia. Muito bom mesmo. Agora, bora lá, gente. Eu vou por etapa, tá bom? O que é que eu... Nessa loja aqui, gente, ó. Girassol. Que fica lá no centro de Camaçari. Eu comprei algumas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Bora lá, gente. Nessa lojinha de girassol eu comprei essas coisinhas aqui, ó. Comprei sabonete íntimo que tava de cinco reais. Esse aqui. Vou testar pra ver se é bom. Mas eu acho que eu já usei dele já. Eu comprei logo dois. Comprei esse gel de massagem aqui também de Copaíba. Tá bom? Comprei esse borrifador de óleo, gente. Dezesseis reais e setenta e cinco centavos. Que na loja de vinte reais tava custando vinte e trinta reais. Aqui mesmo tem uma loja de trinta que tava custando um desse aqui trinta reais. Aí eu comprei por dezesseis. Tá vendo? Vantagem. Comprei esse furador de coco aqui também, gente, ó. Esse furador de coco. Porque às vezes eu quero comprar coco verde, mas não tenho como abrir. E agora eu já tenho esse furador de coco aqui. Tá bom? De inox. E comprei, gente, esses protetores de porta de novo. Né? Aqui na verdade é protetor pra você botar imóveis e tudo mais. Mas eu posso botar na porta também. Tá bom? Tem bastante aqui. Aqui são o quê? São quatro cadeiras. Quatro, oito, dezesseis. Aqui uma dessas só já dá pra botar debaixo das cadeiras e ainda tem outra cartela. Tá certo? Eu acho que dá. Aí em uma outra loja, gente, eu comprei esse mix que eu tava querendo comprar. Pera aí. Ai, Jesus. Aqui. Comprei esse mixinho aqui que eu tava querendo comprar. Oito reais e noventa centavos. Tá bom? Foi em outra loja, gente. Essa aqui foi perto da loja... Perto da rua da Policlínica. Lá no sítio de Camaçari. Eu não gravei o nome da loja não e nem gravei a loja pra vocês. Mas, é... Aqui já tá aberto porque eu pedi pro moço botar a pilha pra testar, né? Porque esse negócio baratinho eu já fico com medo. E, ó... Tá ótimo, ó. Tá vendo? Perfeito. E eu tive que comprar a pilha porque ele não veio com pilha. Então, no total saiu doze reais porque a pilha foi quatro. Tá bom? Mas já veio com quatro pilhas. Aqui, ó. Foi quatro reais, mas foram quatro pilhas. Aí já tem duas dentro dele e ainda tem mais duas aqui, ó. Então, valeu a pena, né? Deixa eu tirar aqui e mostrar as outras coisas. Ah, gente. Antes de mostrar as outras coisas, eu abri aqui pra mostrar pra vocês. E outra coisa, ela é de vidro, viu? Que tem uns que tão vendendo por vinte reais, trinta reais, mas é de acrílico. E esse daqui é de vidro. Tá bom? Pra botar óleo, mas é de vidro. Óleo ou azeite você escolhe, mas esse é de vidro. Quando eu digo a vocês, gente, que são coisas úteis e não úteis... É, eu tô falando disso aqui. Comprei uma caixa de som, gente. Outra caixa de som. Mais potente do que eu já tenho. E essa daqui é resistente à água. Não quer dizer que ela é a prova d'água, tá bom? Ela só é resistente à água. Tipo, se pingar a água, não se preocupe que não vai queimar. Tá bom? Mas agora se você jogar dentro da água, aí com certeza ela vai queimar, né? Mas aqui, ó. Abri pra vocês. Ela vem com dois cabos que... Pega microfone nela também, gente. Esse cabo aqui é de microfone. Tá vendo? Aí aqui... Pera aí. Deixa eu tirar ela daqui. Aí, gente, ela é assim, tá vendo? Potente demais, viu, gente? Potente demais ela. A coisa mais linda. A moça testou lá. Aqui, ó. Pra quem quiser ter uma noção da potência dela, tá aqui. Tá bom? Potência de saída, oito altos. Aqui eu vi alguma coisa de dez. Não sei qual foi. Tinha uma outra lá que era... A potência de saída era cinco. Só que aí não ia ser vantagem, tá bom? E outra. Ah, Renata, quanto tempo é a coisa carregada? Uma hora, uma hora e meia no máximo, viu, gente? Ela é totalmente carregada. Ela toca aí entre uma hora, uma hora e meia, que a moça falou. Pra mim tá ótimo. Ok. Agora, bora pra loja de seis reais, gente. Que se eu for lá em Camassari e não for na loja de seis reais, não sou eu, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Bora lá, gente. Na loja de seis reais eu peguei o quê? Peguei esses dois pratinhos pra gatinha nova, né? Tá aqui. Tava de seis reais cada um. Aí eu achei legal. Aí eu peguei esses dois. Tá bom? Ele é grandinho. Aí peguei, gente. Na realidade, esses dois pratinhos vai ser de ração pras gatas. E aquele outro que tá lá vai ser de água. Só de água, entendeu? Aí elas vão ter dois potes de ração, um pra cada uma. E dois potes de água, um pra cada uma. Tá certo? Ah, peguei outro desse, gente. Por quê? Esse que tá na minha porta, eu não sei se vocês estão dando pra ver. Mas ele gruda muita poeira. Tá vendo? Ele gruda muita poeira, gente. Muita poeira mesmo, porque ele é de pano. Né? Ele é de pano e aí gruda muita poeira. Esse daqui, ele parece ser de... É de uma outra coisa, gente. Que é mais fácil de limpar. Tá bom? Aqui, ó. Vocês dão pra ver, né? Que é só passar um paninho e já foi. Já aquele outro ar, quando eu tenho que limpar ele, eu tenho que lavar mesmo. Porque a poeira entranha dentro dele, ela gruda nele, que é tecido, né? E aí é horrível. Então eu vou trocar. E aquele dali eu vou levar lá pra casa de minha mãe pra ver se ela quer. Tá bom? Aí comprei isso aqui pra minha mãe. Porque eu não sei se ela tem ou não, não me lembro. Eu sei que o que ela tinha, ela me deu. Aí eu peguei e comprei um pra ela. Comprei essa fita aqui. Ela? Fri... Essa fita. Essa fita, gente. Fita. Aqui. Tá bom? Pra eu botar, gente, nos rodapé quando eu for pintar. Tava de seis reais. Ó. E aí eu comprei ela especificamente pra isso. Vem cinquenta metros. Eu acredito que dê. Tá bom? Comprei, gente, esses quatro copos. Essa coisa é mais ruim. Dá, olha isso. Olha isso. Que perfeição, gente. Ó. Eles vendem, gente, de seis reais por causa dessas coisinhas aqui. Tá vendo que na borda tem assim? Essas ondulações estranhas. Tá vendo? Aí se for botar niquite, as pessoas não vão querer comprar. Porque fala que tá com defeito e tal. Mas não tá quebrado nem nada. Tá vendo? É só por isso que é seis reais, ó. Aqui, ó. Mas tirando isso, ela é linda. Olha isso. Coisa mais linda. Aí eu peguei dois desse. Aqui. E peguei, gente, dois desse aqui, ó. Lindão também. Meio oval, sabe? É coisa... Bonito, gente. E também é a mesma coisa, gente. É só por causa dessa ondulação na beira. Tá bom? Não é quebrado, não. É... É porque, tipo, tem uma deformidade aqui na beira. Aí se forem botar no kit, as pessoas vão dizer que tá com defeito e tal. E não vai querer comprar o kit. Então eles pegam e vendem avulso. Tá bom? E aqui, ó. Por seis reais cada um. Aí eu peguei quatro. Deu vinte e quatro reais. Mas são muito lindos, gente. Muito lindos mesmo. Aí comprei, gente, esse outro pincel pra me ajudar também na hora de pintar os cantos. Porque o que eu tava aqui eu uso pra limpeza. Ele já tá cheio de poeira, de pó e tudo mais. Então... Eu deixei só pra limpeza aquele lá. E comprei esse daí pra isso. Aí comprei esse joguinho aqui, gente, de madeira. Que ele é dois em um. Ele tem o ludo desse lado. E tem esse aqui desse lado. Tá vendo? Aí depois eu vou ver as regras pra jogar com o Júlia. E esse aqui, gente, é um porta-frios. É igualzinho o que eu comprei pra minha mãe. Igualzinho. Só que... É... Eu achei que eu tinha comprado um pra mim no dia. E eu não trouxe. Aí eu fiquei... Oxe, mas eu não comprei? Pois bem. Aí é um porta-frios. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Aqui, gente, ele é de plástico mesmo, viu? Aí, ó. Embaixo. Aí ele encaixa aqui. E você bota o restante em cima aqui, ó. Tá vendo? Eles se completam aí, ó. Eu ia trazer, gente, mais pote daqueles que eu boto mantimento, né? Tá? De seis reais lá também. Só que eu escolhi trazer os copos em vez dos potes. Porque pote já tem aqui. Mas falta ainda pote pra eu botar leite em pó. E pra botar Nescau. Né? Só que aí eu digo não. Depois eu compro. Outro dia eu compro. Deixa eu trazer alguns copos que eu achei a coisa mais ruim. Daí eu trouxe os copos. Aqui, gente, que eu tava falando pra vocês, ó. Tá vendo? Como é que ele fica? Ó. Possei de tecido aqui. Tá vendo? Aí mesmo passando, gente, um pano, ele não sai. Porque é tecido. Já esse daqui vai ser muito mais fácil. Ele ficou o mesmo tamanho do que o outro. E vai ser muito mais fácil de limpar. Porque ele é tipo um plásticozinho, entendeu? Vai ser muito mais fácil. Ai, vocês acham que acabou as compras, né? Tipo, chega. Já comprou coisa demais. Não, gente. Comprei algo que eu queria muito. Desde novinha, gente. Eu sonhei ter isso. E graças a Deus agora eu consegui conquistar, gente. Eu tô tão feliz. E é tipo algo tão pequeno, gente. Mas faz uma diferença tão grande, sabe? Na vida da gente. Tô muito feliz, gente. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Comprei, gente. Nada mais, nada menos do que um mix. Três em um. Ah! Maravilhoso! Aqui, gente. É um mix. Três em um. Da Britânia, gente. Eu vi o que as blogueiras mais compram, né? Ó, gente. A caixa toda molhada. Por causa da chuva, né? Molhou toda. Eu vi o que... Então, as blogueiras que compram da... É... É... Da... Eletrolux. E tal. É... Filpo, né? Só que não tinha... Tipo, tinha o da Eletrolux. Só que tava mais caro. E não tinha da Filpo. Tá bom? E aí, eu escolhi esse. Coisa mais linda, gente. Ó, vem com tudo isso aqui que tá na caixa. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Abrir e mostrar pra vocês, gente. Agora, só uma coisa que eu esqueci de olhar. É a voltagem dele. Mas eu acho que todos os mix são 127, né? Eu acredito que sim. Aqui nem tem na caixa a voltagem. Só tem a potência. Tá vendo? Mas não tem a voltagem. É sobre isso. Mas eu acho que é 127. Eu nunca vi nenhum mix de 200... É, 127 aqui, gente. Ufa. Aí eu esqueci de olhar isso lá na loja. É mó? Aí dá pra fazer tudo isso, gente. Tô tão feliz. E tem um ano de garantia... Pela... Empresa, né? Pela marca. Bora abrir. A moça abriu lá pra eu olhar. Eu olhei. Só que... Agora tá na minha casa, né, gente? É meu, né? Aqui, ó. Bora lá. Mostrar pra vocês tudo o que vem. Vem esse suportezinho aqui. Ó. Vem esse suportezinho. Tá bom? Aí, aqui... Tem essa parte... Que é a parte de bater bolo, coisa assim. Ó. Aqui. Parte de bater bolo, coisa assim. Aí você pode bater chantilly, claras e neve. Tô muito feliz, gente. Agora que você fazer bolo decorado, vai ser ótimo. Pra eu bater o chantilly. Aí, aqui, gente, é pra você fazer, né? O seu suco, o seu milk shake e tal. O que você quiser. Né? Aqui, ó. É tipo um... Um mini liquidificador. Tá vendo? É um mini liquidificador. Aqui. Tá bom? Dá pra você bater suas coisas também. Tudo de inox. Ok, gente? Tudo de inox. Aí, aqui, gente, veio... Essa... Essa jarrinha. Um copo, né? Eles falam que é copo, mas pra mim é jarra. Vou abrir aqui, peraí. Tô com medo de derrubar. É tudo acrílico, viu, gente? Acrílicozinho. Ó lá. Eu abri o ar pra olhar, né? Se não tava nem trincado, nem nada. Por quê, né, gente? Tem que olhar direitinho. Aqui só tá com esse coisinho assim, mas acho que é sujeira. Tá bom? Aí, vem com esse coisinho aqui, ó. Aqui. Aí, tem o motor dele. Pesadinho, viu, gente? Aqui, ó. O motor dele é o design, gente. Peraí. Olha o design desse mix, gente. Que coisa linda. E sim, gente. Eu não ia pegar preto, né? Eu ia pegar outra cor. Mas só tinha preto. Então, eu trouxe. Aqui é o turbo. Aqui é o que liga. Tá vendo? Max Pro. Pro Max. Ó. Chiquerérrimo. Pesado, viu, gente? Pesadérrimo. Esse coisinho aqui. E aqui, gente, é a parte de baixo. Aí, aqui tem isso. Tá faltando... Ah, não. Tá aqui. Eu já ia dizer. Tá faltando a tampinha, né? Que aqui na foto tá falando que vem... O copo vem com a tampinha, né? Mas tá aqui, ó. A tampinha do copo. Aqui. A tampinha do copo. Tá vendo? E aqui é a parte do mix mesmo, gente. Que você consegue triturar as coisas. Tá vendo? Aqui, ó. Desfiar frango e tudo mais. Ó. Peraí. Aqui, gente, ó. A partezinha do copo. Tá vendo? Aqui é a partezinha que tritura as coisas. Você encaixa aqui. Aí, essa parte, gente, você encaixa... Aqui. E aqui você gira. Peraí. Pronto, gente. Consegui. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui você bota lá, encaixa aqui. Aí, aqui em cima... É que vai essa parte aqui, ó. Aqui. Aí, vai essa parte aqui. Tá vendo? E aí, você liga. Ai, gente. Eu tô tão feliz. Aí, eu vou ler o manual de instruções tudinho. Porque antigamente eu não lia, não, gente. Mas aí, depois eu vi que é bom. Sempre bom a gente ler. Tá bom? Manual de instruções. E isso aqui, gente. Fé em Deus, eu vou ter pra vida toda, né? Essas coisinhas aí. Aí, depois eu vou ler o manual de instruções, gente. Mas tô tão feliz. Ah, gente. Essas coisinhas aqui, ó. É pra ficar aqui, ó. Peraí. Aí, gente. Ele veio com esse suportezinho aqui, ó. Que é pra ficar aqui. Tá vendo? Que aí, quando eu não quiser deixar assim, ó. Montado. Pronto. Aí, ó. Aí, quando eu quiser guardar, gente. Aí, eu guardo assim. Entendeu? No armário. Porque tem armários que eles não são tão altos, né? Pra você guardar ele já montado. Então, eles botaram essa... Mandaram essas coisinhas pra aí você guardar assim. Tá vendo? Ó lá. Tô tão feliz, gente. Sempre quis ter um desses. Sempre quis. Eu ficava curiando nos mercados, nos shoppings, nas lojas de eletrodomésticos. Sempre ficava olhando e tal. E, gente. Esse ano tá sendo um ano que Deus tá me abençoando tanto, sabe? Eu tô tendo tanta coisa que eu sempre sonhei em ter. E agora eu tô tendo condições de ter que é surreal, gente. Surreal. Realmente vem as lutas, né? Vem o diagnóstico. Vem aquele pós-operatório ruim. E tudo mais. Mas agora, tipo, as bênçãos estão vindo junto e tá sendo maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. Ai, gente. Eu tô tão feliz. E ele vai ficar na minha bancada. Do lado do meu micro-ondas. Tá bom? Do lado do meu micro-ondas. Mas eu poderia, gente. Condições eu já tenho pra botar o micro-ondas no suporte. E deixar aquela parte de baixo livre. Né? Pra eu botar essas coisas e tal. Só que, gente... Ainda não. Entendeu? Ainda não. Porque eu quero fazer algo nessa parede aqui. Então, eu não quero furar ela ainda antes de fazer algo. Ai eu tô decidindo se eu vou botar papel de parede. Ou se realmente eu vou pagar alguém pra botar piso nessa parede toda. Então, eu ainda tô decidindo isso. Então, por isso que eu ainda não furei ela. Tá bom? Só botei o armário mesmo. Porque, por ele ser grande, ele tava tomando muito espaço aqui na minha casa. Então, eu não podia deixar ele no chão até eu decidir o que eu vou fazer nessa parede. Então, por isso que eu botei o armário aéreo. Mas... Ai... É isso. Mas aí, essas coisinhas aqui vão ficar do lado do micro-ondas, por enquanto. Essas coisas aqui podem ficar na parte de cima que ainda cabem do armário. Dentro do armário que ainda cabem. Tá bom? Mas aí tem algumas coisinhas que vão ficar do lado do micro-ondas. Aqui, ó. Essas coisinhas de Júlia vai sair, né? Que mês que vem já é o aniversário dela. E aí vai ter esse espaço aí livre. Tá bom? Pra ela... Pra eu botar minhas coisinhas aí. Aí eu consigo. Ok? Nessa partezinha aí. Aí, por enquanto, vai ficar aqui. É isso, gente. Deixa eu separar meus morangos. Ai, tô tão feliz. Tirar a fotinha pra botar no Insta do meu AP. Né? Que eu sempre posto lá as conquistas do apartamento. Então, vou tirar a fotinha disso. Desse negócio aqui de vidro que eu sempre quis ter. E, por enquanto, as prioridades... As prioridades não. As conquistas, né? Foram essa. Esse negócio aqui que eu sempre quis ter. E esse kitzinho aqui maravilhoso que eu sempre quis ter também.